Como conseguir qualquer coisa na tua vida? Como mudar a tua identidade? Como atingir coisas que você muitas vezes tentou, tentou, tentou e não conseguiu? Eu vou te dar duas grandes ferramentas nesse vídeo pra você transformar a tua identidade e você sair daquela vida da inércia, da mediocridade e você começar a jogar nas grandes ligas e ter grandes resultados. Mas logicamente que antes chama a vinheta. Primeira coisa que eu quero te pedir. Se os conteúdos, eles têm relevância, significado, dá um curtir. Não custa nada agora. Dá uma sentada no dedo aí, dá um curtir. Deixa seus comentários, interage aqui comigo. É importante pra relevância do canal, pro algoritmo. Isso faz eu saber se eu estou no caminho certo, se eu preciso melhorar e aonde eu posso te ajudar. Então, me ajuda aqui, vai. Me ajuda a te ajudar. Vamos lá. Eu quero falar sobre duas coisas. Eu quero falar primeiro sobre identidade e eu quero falar sobre método. Não quero falar sobre método, eu quero falar método e identidade. Começar falando sobre identidade. Eu tirei esse exemplo, que ficou muito claro pra mim, num livro chamado Hábitos Atômicos. Lá nesse livro conta a história de uma pessoa que ela precisava parar de fumar e todas as vezes de maneira superficial o que ela fazia. Ah, virava o ano, tinha alguma coisa que acontecia na vida dela, ela falava, ah, eu vou parar de fumar agora. Então todas as vezes que ela olhava o cigarro, ela falava, eu preciso parar de fumar. Perceba que é raso isso? Perceba que não tem fundamento? Perceba que você não trabalha na tua identidade fazendo dessa forma? Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Imagina que essa pessoa, ela consiga mudar a percepção, a visão de mundo dela, o comportamento, a forma que o cérebro dela enxerga as coisas. Imagina que ela decida fazer esporte. Um exemplo, tá? E ela vira pra ela e fala assim, ó, uma pessoa que é atleta, ela não combina cigarro. Cigarro, tabaco, nicotina, esporte não combina. Então você começa a mudar a tua identidade. Ó, eu virei agora uma pessoa de esporte, um atleta, um esportista e eu não quero fumar, porque fumar não combina com esporte. Eu preciso mudar a minha identidade, eu não quero fumar. Quando eu olho pro cigarro, eu sei que não combina comigo, não combina com a minha identidade. Ou mesmo uma pessoa que, sei lá, frequenta um círculo social, que ela tem amizades de pessoas diferenciadas que não fumam. E ela pensa assim, ó, pra eu estar inserida naquele meio, eu não posso fumar. Porque aquele meio não combina com o cigarro, não combina comigo, não combina eu estar fumando no meio daquelas pessoas. Perceba que isso é uma mudança de identidade. Os momentos que eu estava mais performando na bike, olha que engraçado. Eu falava pros meus amigos que eu era ciclista, falava pra todo mundo. Eu estava fazendo um monte de prova de ciclismo, estava, sabe assim, convivendo no dia a dia com um monte de ciclista, com um monte de gente. E todo mundo que me perguntava falava, não, eu sou ciclista. Era uma mudança de identidade. Isso estava fazendo o quê? Baixando o meu peso, fazendo com que eu conseguisse performance de maneira inconsciente. Porque eu mudei a minha identidade. Vou dar mais um exemplo pra ficar claro pra você. Eu lembro quando eu me envolvi com marketing de relacionamento, muitas pessoas estavam querendo ter resultado com marketing de relacionamento. Eu não. Eu olhei pra profissão, pro ofício, e eu falava assim, ó, o que que eu preciso pra me tornar um networker profissional? Meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu dia a dia, a minha rotina. Então eu modelava os comportamentos dos maiores líderes da indústria do multinível. Então eu atuava no quê? No cerne, na identidade. E quando você muda a tua identidade em alguma coisa, você consegue alterar qualquer resultado. Quer ver no teu relacionamento? Imagina que você adquire a vontade de ser um cara fiel. É a identidade de ser um cara fiel. De ser um cara amoroso. Não é se dar bem no seu relacionamento, que isso é meta. Ah, eu quero me dar bem no relacionamento. Não. É a identidade. Eu quero ter a identidade de um bom pai. É a identidade de um bom marido. É a identidade de um cara fiel. E você muda o quê? Aquilo que está embaixo da terra. As raízes. Você não altera o fruto. Você altera as raízes. Você altera a identidade. Quando você altera a identidade, as raízes, você altera tudo. Mas eu falei que era duas ferramentas. Falei sobre identidade e agora eu vou falar sobre processos. Eu não vou falar pra você que não é importante definir uma meta. Todos os anos eu defino uma meta. Definir uma meta é simplesmente o norte. É onde você quer ir. É o seu objetivo. É alguma coisa pra te guiar. Isso sim é importante. Porém, depois que você define a tua meta, o que você tem que fazer? Esquecer a tua meta e focar no processo. Focar no teu dia a dia, naquilo que precisa ser feito diariamente. Na tua rotina pra levar até aquele resultado. Então você desfoca do emagrecer. Ah, eu preciso perder 20 quilos. Não. Eu vou focar no quê? Na identidade de ser um cara saudável. E eu vou focar no processo de fazer uma boa alimentação. De fazer a minha atividade física. E focar naqueles pequenos hábitos. Nos micro hábitos diários. Que vão te levar aos grandes resultados. Então quando você faz isso na tua vida, você pode usar na tua área profissional. Você pode usar na tua área pessoal, nos teus relacionamentos, no esporte. Em qualquer área da tua vida. Quando você altera a identidade. E quando você foca no processo. Nos micro hábitos diários. Puf. Você consegue qualquer coisa na tua vida. Sabe por que você consegue qualquer coisa na tua vida? Imagina eu. Cara quebrado, endividado, sem perspectiva. Perspectiva, gordo, falido, relacionamento ruim. E eu olho hoje. Fiz alguns milhões com marketing de relacionamento. Sou franqueado. Ensino pessoas. Sou mentor de pessoas na internet. Consigo ajudar muitas pessoas. O que mais que eu faço? Consegui emagrecer 25 quilos. Tenho um esporte. Tenho um bom relacionamento com a minha esposa. Sou casado. Tenho três filhos com a mesma esposa. Não que seja proibido você ser gordo. Não que seja proibido ser quebrado. Não que seja proibido ter vários relacionamentos. Não é nada disso. Mas imagina assim. Eu tinha um relacionamento falido. E eu tenho um relacionamento muito próspero com a minha esposa. Três filhos. Eu era um cara quebrado financeiramente. Consegui ganhar milhões nos últimos anos. Eu era um cara gordo, com obesidade, doente. Consegui emagrecer 25 quilos. Sabe o que significa isso? Isso tem método. Quando você altera a tua identidade. Foca no processo. E olha a longo prazo. Você consegue conquistar qualquer coisa na tua vida. Então de fato, meu amigo, minha amiga. Quero te ajudar com esse vídeo. Quero te mentorear mais de perto. Quero poder te ajudar. Que eu tenho certeza absoluta com a nossa troca aqui. Você pode de fato economizar muitos anos da tua vida. Muitas cabeçadas que eu já dei. Que você não precisa dar. Então um ditado pra gente poder encerrar o vídeo. Que fala mais ou menos assim. O inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro dos outros. Então por isso a importância de você ter um mentor. Uma pessoa que você se espelha. Pra você pegar o caminho das pedras. E você não errar aonde essas pessoas já erraram. Tá bom? Espero ter te ajudado com esse conteúdo. E te peço novamente. Deixa seu like. Compartilha com outras pessoas. E deixa seus comentários aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti